Lixo amontoado, jogado no chão, espalhado pelas ruas. Não, essa não é a realidade de pelo menos 50 cidades europeias que já descobriram o jeito de, digamos, varrer o lixo para debaixo da terra. Tudo de forma ecologicamente correta. Em vez de latas, que dependem de coleta periódica, bocas de lixo. Através das escotilhas, os cidadãos jogam os sacos. A partir daí, começa um show de tecnologia. Todas as bocas de lixo são conectadas a um gigantesco sistema de tubulação enterrado a pelo menos 5 metros da superfície. Trata-se de um grande sugador que aspira o lixo de hora em hora, dia em noite, o ano inteiro. Os sacos chegam a viajar a 70 quilômetros por hora embaixo da terra. O destino final é um centro de coleta, geralmente instalado na periferia. O lixo entra diretamente num container, que depois de cheio é transportado para uma usina de triagem, ainda mais afastada da cidade. Plásticos, latas e papel são reciclados. O lixo orgânico vira combustível para mover turbinas que produzem eletricidade. A ideia nasceu aqui, na Vila Olímpica de Barcelona, construída especialmente para os Jogos de 1992. Parecia impossível unir lixo com limpeza e higiene, mas deu tão certo que virou exemplo para a cidade inteira. Este sistema aqui acaba com a sujeira nas ruas, com as latas de lixo e principalmente com a coleta, um método que geralmente custa caro e polui o meio ambiente. Pelo menos 160 caminhões de lixo deixaram de circular diariamente pelas ruas da cidade. Este barbeiro, que sempre viveu em Barcelona, é um dos maiores defensores do sistema. Não tem mau cheiro, não tem o barulho insuportável dos caminhões de lixo, é tudo limpinho, ele observa. É uma questão de inteligência e conscientização. Nos últimos 18 anos, a Prefeitura de Barcelona vem investindo sistematicamente na instalação dos tubos. É como o fornecimento de água, gás ou energia elétrica. A tubulação é enterrada embaixo do pavimento das ruas, explica o representante da companhia que criou o sistema. E o custo, com o tempo se dilui, acaba sendo igual ou até menor do que o método tradicional de coleta. Em Barcelona, os prédios de apartamentos construídos nas últimas duas décadas já têm o sistema instalado internamente. Os moradores nem precisam mais descer com os sacos até a rua. 70% do lixo na capital da Cataluña já são recolhidos assim. E em cinco anos, Barcelona inteira não terá mais nenhum caminhão de coleta de lixo circulando pela cidade. Solução subterrânea que ninguém vê, mas com vantagens que, com certeza, todo mundo sente.